Neste momento aqui com o Super K12 Silva da TV União registrando a entrega do caminhão de prêmios da promoção. Olha o bichão aí! Promoção! Presentão de mãe! Não é Solange, não é? Não tem ganhado nada! Acreditou, foi na casa velha e maravão. Se comprou o colchão, comprou o morce, tá aí! O caminhão de prêmios, mas olha aí! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! O box vai Parcelli, vem pra cá, grande Parcelli, é o grande gerente da nossa Casa Bela. Daqui a pouco, dona Solange que tá ali, ela chega pra com a boca cheia da água, vai ganhar um caminhão de prêmios. E você, meu amigo que está me assistindo agora, preste atenção, a sua vez tá chegando também. É só comprar na Casa Bela e Maravão, só porque Parcelli tem preço, tem promoção e tem preço, tá bom? É verdade! Tem preço, promoção, prazo. Casa Bela e Maravão, isso é realmente uma alegria imensa pra gente. Saber que o nosso cliente Solange fez a compra do nosso grupo para a Maravão, na Casa Bela. Então é uma imensa satisfação vir aqui e deixar pessoalmente, meu amigo de vocês, aqui na Casa do Plano Solange. Esse é o garoto parceiro, você que tá me assistindo agora, vamos entrar, vamos entrar, vamos olhar. Vamos dar uma olhadinha aqui no carrozo, vamos dar uma olhadinha aqui no caminhão, o que é que tem aqui. Segura o sol, vai pra lá, vai pra lá, são pipoca aqui. Olha que coisa bonita, tem geladeira, tem gelada, tem choralho, tem ar, tem fibra ouro, nossa, é muito preto, é muito preto pra você. Atenção, a senhora, vamos muito chegando. Vamos aqui para a dona Solange, vamos aqui para a dona Solange, aguenta aí um pouquinho, vamos. Vamos aqui para a dona Solange, que é a criadora. Boa dia, dona Solange. Bom dia. Vai ficar aqui, gritar? Eu também, graças a Deus. Essa história de nunca ter ganhado nada em sorteio, é verdade? É verdade. E quando a senhora comprou na promoção da Casa Bela, nessa promoção, um presentão de manhã, você não esperava que ia ganhar um caminhão de prêmios assim na sua casa? Não, de jeito nenhum. A senhora, com toda essa mobília, vai trocar tudo, o que é que vai fazer? Não sei ainda. Vamos conferir então? Vamos lá, galera, vamos descarregar esse caminhão, vamos descarregar esse caminhão. Eu sou vizinha, essa aqui é Casa Bela e Mara Mansa, chegando aqui no seu bairro. Olha o ex-jopo a filha, olha só, olha aí, moita ou vem. Com a promoção, óbvio, o meu amigo do Vox tá vendendo pra gente, você entrega logo. Olha aí, olha aí, olha o super micro-ruta ZFG. Muito bem, tá chegando o chamar, mas ei, cheio do Vox, ei, que foi gelado. Vixe, que é muito bom, mas eu tô feliz, vai aí. Atenção, vizinhança, agora outro montão de prêmio. TVD, liquidificador, nossa senhora, a corradeira tem medo de ver, tá achando, hein? Tem uma, já tava... Já tava, bateu no motor. É. E essa aqui é uma Panasonic, pense numa TV show que você acessa em tela. Atenece, coloca o cartão, vê as fotos, o show. Olha aí, tem a mão de bonita, 32 polegadas, show de bola, HDMI. A senhora agora vai ter uma super televisão. Traz mais, traz mais, não tem se quebrar, não, tá só peça ali. Ali, Fulgão, a senhora não for uma metadeira já. Não, já tá peça de um. 200 anos e um, não tem que aguentar, hein? Pronto, Fulgão, Fulgão agora, aê, oi, promoção. Aê, abram-se as portas da esperança. Vem aí, agora, lavadora. E essa peça aqui, a mesa de zero, que é a mesa de zero, que é a mesa de zero para a Solane? Deu. Agora, essa aqui já tá com o zero, né? Vai dar com a Solane. Vamos mais, tem mais prêmios? Não, acaba não, aqui a gente aqui, viu? É só chegando, gerente, parceiro, chegando aqui, ela feliz. Isso aqui é o Guilherme, 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 é o Guilherme. Mais prêmios, vamos descarregar esse caminhãozão, a Rocha, vamos descarregar esse caminhãozão, com imagens da TV União, com suporte técnico de Cartuso Silva, ao vivo, aqui, Barra Nova, por trás da Guilherme, fazendo a entrega desse super caminhão de prêmios da promoção, promoção do amor de mãe, promoção, presentão de mãe, Casabella e Marianozão. Mais um prêmio, geladeira, não é só, e aí? Não, a música tá boa. Tá boa, mas aí, essa vai pra cá, não vai dar de roupinha, não é verdade? É assim? É. Cadê o Mário, não? Foi onde o Mário não? Pra mim. Ah, o Mauro, vai, foi o meu nome dele. A Daís. A Daís, vem pra cá, olha a geladeira, a Mauro, aê! Vem pra cá, parceiro, passa aqui com o trem, nesse momento, uma mesa. Aí a galera vai montar, tudo direitinho, lá pra cima, que eu vou roubar e me sei agora, que você me sei agora. A base da mesa. A base da mesa, traga mais, a Daís, traga mais, a base de grande, show de bola, hein, Carlos Silva. Faz isso aí, Carlos Silva, legal demais. A gente aproveita pra chamar a atenção do pessoal daqui, o programa de Carposo Silva, essa matéria vai sair, não é, Carlos? No Conexão. Sábado, primeiro dia. Não é? Sábado, primeiro dia, o programa Conexão R&M. Conexão R&M é o programa de maior audiência em Taipó, o meu amigo Carposo Silva. Você que está acompanhando pela TV União, que agora está com um sinal muito melhor, vai acompanhar essa super entrega com suporte técnico em matéria do Super Carposo Silva. Chegando nesse momento aqui, tocou o chão. Olha o piso de fome aqui, pio do céu. Basta, basta, então acalmou na volta. De bom, bateu, pegou com essa cama, volta lá na premiação, mil vizinhos. E aí, tá feliz? Tá muito. O que é que a senhora dizia agora para a casa dele, Mara e Mança, para o seu espectador Itatv, União? Eu também queria agradecer ao vendedor, que é Netinho, né? Que vende lá, que é um menino muito bom. Foi ele que também me deu sorte, né? Que eu gostei a ele. Foi ele que me avisou. É, pra outro. Como é que a senhora se sente recebendo uma mobília dessa, um caminhão de premios, a senhora que nunca tinha ganhado nada e ganha de cara a sua caminhão de premios? Muito feliz, né? Porque não é toda vida que a pessoa tem uma sorte dessa, né, de receber tudo isso de prêmio. Quanto tempo é cliente na Mara e Mança? Vixe, faz anos, viu? Acho que devem abrir uma Mara e Mança, que eu compro lá. Meus parabéns! Salva de palmas para a galera, galera! Muito caro, muito caro, muito caro. Todo mundo aplaudindo. E agora, a nota fiscal. A nota fiscal. Parceli, o que é que você diz agora para a dona Solange? Nesse momento, você entrega toda essa nota fiscal do caminhão de premios, né, meu gerente? Parabéns, dona Solange, por estar aqui a nota fiscal de toda a mercadoria que a senhora ganhou. É um prazer ter a senhora como nosso cliente. Então, quem sabe, vira mais prêmios, né? Não é? Junto com a Casa Bela e Mara e Mança. Foi um prazer entregar realmente esse caminhão aqui à dona Solange. De ver sorriso estampado no rosto dela. Para mim, não tem preço. Toda a família, todo mundo, feliz da vida, porque dona Solange ganhou hoje na promoção o presentão de mãe, Casa Bela e Mara e Mança, um caminhão de premios. Você que está nos assistindo, pode ser o próximo. Vem para cá, vem para a Casa Bela, vem para a Mara e Mança. É de casa, é da gente! Vem para cá, vem para a Casa Bela e Mança.